Vivo o sonho toda noite Quando penso em nós dois Não te deixo um instante Nada fica pra depois E eu, como sempre Não sei fingir pra você Yeah! Yeah! Não te amar é impossível Tá escrito em meu olhar Você é irresistível Com você quero ficar E eu, como sempre Não sei fingir pra você Eu só quero parar o tempo e te beijar E todo teu corpo acariciar Abre o peito, me dá uma chance Me deixa entrar Fala que me ama E vai se entregar Me fazer feliz Me fazer feliz Vivo o sonho toda noite Quando penso em nós dois Não te deixo um instante Nada fica pra depois E eu, como sempre Não sei fingir pra você Você é tudo que eu quero ter Te amar é tudo que eu sonhei Você é tudo que eu quero ter Te amar é tudo que eu sonhei Não te amar é impossível Tá escrito em meu olhar Em meu olhar Você é irresistível Com você quero ficar Quero ficar E eu, como sempre Não sei fingir Não sei fingir Pra você Eu só quero parar o tempo E te beijar E todo teu corpo acariciar Abre o peito, me dá uma chance Me deixa entrar Fala que me ama E vai se entregar Me fazer feliz Me fazer feliz Sempre E vai se entregar center Assemble 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 Asemble Assemble Obrigado.